Meus amigos, salvo Maria! No dia de hoje, nós recordaremos um pouquinho a história de Santa Clara de Assis. A grande Santa Clara, a grande ajudante de São Francisco, no início todo da Ordem Franciscana, ela que foi aquela que se encarregou daquilo que nós chamamos de Segunda Ordem Feminina dos Franciscanos. A vocação de Santa Clara como que nasceu? São Francisco, tendo sido rejeitado por sua família, por seu pai, Pietro Bernardone, de forma muito especial, começou seu postulado, alguns da cidade de Assis começaram a segui-lo. Em determinado momento, ele, em poucos religiosos que havia naquela época, eram sete ou oito, resolveu ir para Roma e pedir a aprovação pontifícia de sua ordem com um pequeno grupeto. Por fim, muitas coisas aconteceram em Roma, contarei num outro dia, não é um momento para isso. Ele voltou de Roma com a aprovação pontifícia. E a fama chegou na cidade antes que ele chegasse e que São Francisco tinha sido recebido pelo Papa. Até o próprio pai dele, que tinha rejeitado, no dia que São Francisco foi fazer a primeira pregação na Catedral de Assis, porque ele recebeu a autorização do Papa, mesmo não sendo sacerdote, de fazer pregações nas igrejas, o pai disse, realmente, o meu filho tinha algumas coisas de louco, um pouco estranho, pegou o dinheiro de minha família, porém, foi um Bernardone que falou com o Papa, portanto, vou aparecer nessa pregação. E até ele, Pietro Bernardone, apareceu no dia da pregação de São Francisco. Ele fez a primeira pregação e essa pregação comoveu a todos. Se deram conta que era um homem seráfico, transformado pela dama pobreza. Ele, que naquele momento percebeu uma decadência muito grande, foi chamado por Deus para ajudar a remediar essa decadência. E nessa primeira pregação de São Francisco, uma jovem o assistiu com encanto e entusiasmo e procurou depois, pedindo também para seguir a dama pobreza. Essa jovem era Santa Clara de Assis. Santa Clara não era, alguns às vezes confundem, que fosse irmã de São Francisco, não era. Ela era uma jovem da cidade que se converteu e passou a ser, isso sim, irmã ou filha espiritual de São Francisco. Pouco depois, coisa que às vezes acontece na história da igreja. A família de Santa Clara não queria que ela fosse religiosa de forma alguma. Acontece às vezes isso. Algumas pessoas gostariam de imaginar que o padre fulano é bom, a irmã Beltrana é excelente, o outro padre tal, o bispo é muito bom, contanto que eles não sejam os meus filhos para serem escolhidos para o caminho de Deus, que sejam o filho do vizinho, não o meu. Só que na casa de Santa Clara foi exatamente ela a escolhida. Então Santa Clara resolveu fugir em segredo durante a noite, já tinha uma certa idade. Fugiu, foi até Porto Ciúncula, que era uma antiga residência, uma antiga casa, um terreno dos beneditinos. Tinha sido cedido a São Francisco, uma vez que os franciscanos não podiam ter nada de próprio no início da ordem. Eles tinham tudo emprestado, inclusive esse terreno, que era dos beneditinos. Santa Clara foi até lá e durante uma noite fez a profissão solene, fez os votos nas mãos de São Francisco. Naquela noite, ela, costume antigo, ela cortou todo o cabelo, raspou o cabelo, colocou o véu e entrou para a vida religiosa. Claro que ela não poderia ficar ali na mesma casa onde ficavam os religiosos franciscanos. E logo São Francisco começou a providenciar uma casa onde ela pudesse ser a primeira a iniciar sozinha o ramo feminino da família franciscana. Só que no dia seguinte, logo após os votos que ela havia feito, o pai se deu conta que a filha havia sumido, ficou furiosíssimo e foi atrás da filha, para ver se conseguia trazer de volta. Chegando lá no local, ele encontrou a filha de hábito religioso, de véu. Diz que ela estava louca. Minha filha, onde já se viu? Abandonou tudo. Você iria casar, eu já tenho tudo pronto. Você vai se casar, uma família espetacular, um futuro extraordinário. Não era o futuro de Deus, né? Era o futuro que os homens queriam. Ela disse que não voltaria. O pai indignado disse que se ela não voltasse por bem, voltaria à força, mas que para casa ela voltaria e iria se casar. Nesse momento, coisa pitoresca da história dos santos, Santa Clara disse, se o senhor quer me levar, veja como eu fiquei depois de meus votos religiosos. Santa Clara tirou o véu e o pai viu que ela tinha cortado todos os cabelos, aquilo que atraía muitas vezes na sociedade antiga, os cabelos bonitos, todos cortados. Significava que ela tinha cortado com o mundo. O pai, naquele momento, se deu conta que a decisão da filha era para a vida inteira e desistiu de seu intento. Por fim, Santa Clara não se casou com o homem, mas com o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje podemos dizer, Santa Clara, rogai por nós. Você que me escuta, que passa por provações, por dificuldades, não se esqueça que os santos também passaram por elas. No dia de hoje, pode ser que você esteja esperando uma palavra de auxílio, de ajuda. Esta é a palavra que lhe dou. Confiança. Os santos lhe ajudarão. Peça a Santa Clara em suas provas e dificuldades. Ajuda. Ela estará a seu lado. Que Nossa Senhora proteja. E um excelente dia estarei rezando por você. Salve Maria. E um excelente dia estarei rezando por você. E um excelente dia estarei rezando por você.